Ore comigo a pastora Anja, Igreja Santa. Paizinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso. Estamos aqui, Deus, na Tua presença, Pai. Estamos aqui reunidos para glorificar o Teu nome, Deus. Para receber de Ti, Pai, a Tua palavra. E entregamos, Deus, em Tuas mãos este culto no lar. E pedimos que o Senhor leve Ele, Deus, a corações que precisam ouvir a Tua voz. Corações que estão tristes, desesperançados, sentindo-se abandonados. A Deus aviva a Tua igreja. Renova a Tua igreja. Abençoa Teus filhos e filhas, Deus. Abençoa, Deus, todos que já estão aqui, os que vão chegar e os que assistirão em outros dias, em outros horários. Que todos, meu Pai, sejam cheios do Teu Santo Espírito. Que saibam que Tu és o Deus que ama. O Deus da família. O Deus que é Deus nos montes e nos vales. É Deus no céu, na terra, embaixo da terra e em toda parte. E tudo obedece a Tua voz. Deus, Pai, abençoe e recompensa, Deus. Deus, a todos que nos ajudam a fazer a Tua obra. Abençoe e multiplica na vida dos dizimistas e ofertantes desta obra. Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração, Deus. Trazem seus dizimistas e ofertas à igreja Pão da Vida, Pai. Para nós ganharmos, ganharmos almas para o Teu reino. Para socorremos o carente, a criança pobre, o morador de rua, a alma cansada e aflita. Abençoe os que têm votos e propósitos, atendendo, Deus, o que eles pedem. Abençoe, meu Pai querido, meu Deus amado. As nossas moderadoras, moderadores, nossas ovelhinhas amadas. Abençoe nossos pastores e pastoras. Abençoe nossos obreiros. Todos que congregam conosco, Senhor, perto ou à distância. Ergue Tua mão santa, Deus. E lança a Tua bênção, Pai. As doze bênçãos que foram proferidas sobre o Monte Jerezim. Que sejam lançadas sobre o Teu povo. O povo que ama e ajuda a Tua obra. E tudo seja, Pai, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Nós os abençoamos com a bênção patriarcal. De Abraão, de Isaac e de Jacó. Abençoe o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.